Olha só, pessoal, as inflorescências, elas ajudam muito a gente a diferenciar a espécie de plantas forjeiras. Essa inflorescência aqui é uma inflorescência tipo ráceo, característica do gênero brachiário. Observem aqui que essa inflorescência que eu estou levantando para vocês, ela vai ter como se fosse uma atrás da outra, ela é inserida de forma uniseriada, uma atrás da outra. Agora vocês observem essa inflorescência aqui que são duas a duas, é como se fossem duplas, tá vendo? Então a gente costuma dizer que essa inflorescência aqui é inserida de forma biseriada e essa daqui de forma uniseriada. Essa inflorescência biseriada sempre vai estar com brachiária decúmbens e essa inflorescência uniseriada é de brachiária brisanta. Então a gente pode utilizar essa inserção das espiguetas na ráx como uma forma de diferenciar as espécies do gênero brachiária. Então a brachiária decúmbens, ela vai ser inserida alternadamente, se vocês observam é como se fosse uma para cada lado. Fica uma para cada lado, a gente fala que ela é inserida então, biseriada, inserida alternadamente na ráx. A brachiária brisanta, ela vai ser uniseriada, não fica uma para cada lado, vai ficar uma atrás da outra.